Se você acha que Sonic e Pokémon são as unicas funquias de jogos e tem o que passa errado Hoje eu irei contar uma história que foi postada em um fórum no qual um rapaz jogou o cartucho amaldiçoado de Zelda Conheço agora a macabra história de um cartucho amaldiçoado de Zelda de todas as coisas mágicas tudo foi entrou em 2010 um jovem chamado Zardusable ganhou um Nintendo 64 de presente de seu amigo junto com o console veio o Super Smash Bros mas cansado de jogar o mesmo jogo ele decidiu ir para uma venda de galáxias então é muito comum você comprar coisas usadas nos Estados Unidos por exemplo aí ele foi lá o jovem do Zardus foi lá comprar os óculos do T2 Macota como Banzo Kazooie 007, Pokémon Stadium F0 e outros mas o colher estava cegando quase cegando na sua casa e a gente se deparou não tinha ninguém não tinha nenhum carro estacionado e estava meio vazio só que quando o colher chegou na casa parou o seu carro então ele viu um senhor velho que tem um olho branco com um olhar bastante assustador com um sorriso e aí o Zardusable perguntou para aquele velho que ele tinha então o senhor foi lá ah eu tenho uma coisa desceu desceu enquanto enquanto o velho lá foi pegar alguma coisa para o Zardusable Zardusable viu umas pinturas na casa do velho que sabe aquelas pinturas que são muito parecidas que você vai para um psicólogo então ele viu um coração com pontas muito similar com a máscara de Mazola então depois disso o o velho lá deu um cartucho e como não tinha como identificar estava escrito em canetia Mazola apenas enquanto o Zardusable perguntou ao homem senhor quanto é que custa esse cartucho só o senhor então é é então como como sempre Zardusable comprou um jogo de graça e e foi lá para sua casa enquanto ele ouvia o velho dizendo goodbye 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 dan seria algo como até mais adeus ou algo assim enquanto ele viu só que emic emic não tinha escutado direito após ele chegar em sua casa ele colocou o seu jogo no seu neitê 2004 ele reparou um seio com o nome de ben bom logo eu acho que os adeus ouviu errado o que o velho disse foi goodbye pen e seria até mais pen e seria até mais pen então então quer dizer que aquele merda o ele secou o save do ben mas logo ele colocou um save chamado link depois depois ele não sabe onde é um ocultor antagonista que era da fusão mas não sabia enfim os adoros o bo começou com um save em que ele criou aí logo as coisas começam a ficar bizarras logo assim você cria um save tipo assim por exemplo quando alguém pede seu nome nos jogos de internet of celda assim eu coloco nome e os personagens vão se chamar de heitor tipo assim depois colocou o link eles vão se chamar de link eu também faço isso nos jogos de celda e é muito comum e é muito comum aí coisas bizarras aconteceram ao invés de falar o nome do do save dos personagens os NPCs falam o nome de link e ben tipo assim aí logo os adoros não ficam pensam assim por que caralho vocês estão me chamando de ben porque tem a ver com os talvez porque link e ben estão conectados então um traducible apagou o save de ben e mal sabia ele que queria se arrepender por isso depois da terra dawn of the new day é em vez de aparecer uma os NPCs os personagens andando por aí tal 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 a cidade estava vazia e e e não havia ninguém não havia guardas tal só que tinha uma coisa era música que era song of healing que estava tocando no fundo e não era uma música qualquer tipo assim não era música tocando normalmente e sim de trás para frente e para piorar o personagem começa a flutuar só que com o outro dos anos do bom entra na porta se deprindo e 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 bem a aquela estátua do link aparece em qualquer lugar essa estátua existe no jogo e também aparece no remake claro né de nintendo 3ds mas de uma forma bem perturbadora mas é óbvio que para ela aparecer você precisava tocar ocarina com a música de energy of emptiness e ela aparecia em todo lugar enfim resumindo a história que resolveu não atacar essa criatura até que acontecer esse caso só tinha alguns segundos e é bom depois dessa pizarrice que como não se bastasse o jadosbo acabou indo uma batalha de serfes que não faz o menor sentido que na qual tem conforto entre o skill que ou seja mas porém mas porém quando o personagem flutua foi e morre queimado depois disso só que assim esse negócio esse negócio de bruçaria vazia negra nem existia no jogo e muito menos o antagonista o skill guide não tinha esse poder de queimar o personagem mas enfim a segunda vez foi tentar dar uma volta mas só aqui todo é mais uma vez queimado novamente Até certo. Não tenho confiança. Seu adeus é bom. Tenta mais uma vez. Só que Alcalina é um item Muito importante De toda a franquia Até da Jovem Celtic Só que Ao tocar Alcalina Link É mais uma vez Morto Queimado Só que dessa vez O jogo Trava O estutavamento Porém está Porto Deitado Numa animação Que mesmo Morro Original E depois dessa Rijada Tem essa Carte O vendedor De máscaras Você encontrou Destino Terrível Não é mesmo Logo em seguida Um Visto Personagem Sendo queimado Sendo perseguido Por uma estátua Terrorizante Não tinha algum Pior Erro Bom Esse É o especial De Halloween Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Bom Eu até Eu até gostaria de fazer Muito A parte De todas E eu vou trazer E não Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL